Pensada para os fotógrafos que encontram a sua inspiração nos momentos mais inesperados, a nova Canon M6 oferece a qualidade de uma DSLR e um corpo compacto e elegante, fácil de transportar, sempre pronta para os momentos do dia-a-dia. Olá, eu sou a Inês e este é o Primeiras Impressões. Com uma resolução de 24.2 megapixels, um processador Digic 7, que garante alta performance com pouca luz, fotografias nítidas e sem ruído, e uma escala de ISO que vai desde os 100 até aos 25.600. Esta EOS M6 de reduzidas dimensões é uma poderosa ferramenta criativa, portátil o suficiente para caber no bolso ou na carteira. Com sistema de foco Dual Pixel CMOS AF, a Canon garante uma performance de focagem tão rápida e precisa como uma DSLR, com uma capacidade de disparo até 9 fotos por segundo, para que não perca um instante do mundo que o rodeia. Os controles da fotografia estendem-se às funcionalidades de vídeo, com capacidade de gravação em Full HD até 60 frames por segundo. O sistema de foco automático garante nitidez, mesmo que esteja a gravar motivos em movimento. E nem a espontaneidade do momento fará com que os seus vídeos fiquem tremidos, graças ao sistema de estabilização de 5 eixos integrado na câmera. A Canon M6 possui ainda um modo de time-lapse integrado, que possibilita a criação de vídeos time-lapse, sem que seja necessário qualquer acessório extra. Com um ecrã touch de 3 polegadas, focar e fotografar está à distância de um toque. E, se seja qual for a perspectiva, o ecrã articulado garante sempre conforto na utilização. A Canon M6 possui um flash integrado, ideal para situações com pouca luz, onde subir o ISO ou abrir o diafragma não seja suficiente, ou para aqueles momentos em contraluz, onde procuramos o maior equilíbrio entre os diferentes planos. Com Wi-Fi, Bluetooth e NFC, são vários os argumentos desta M6 no que diz respeito à possibilidade de emparelhamento com outros dispositivos, como smartphones ou tablets. Com a aplicação Camera Connect, da Canon, é possível não só controlar a câmera remotamente, como também transferir de forma fácil e rápida as suas fotografias. A Canon M6 já se encontra disponível em todas as lojas Vorten e em voten.pt. em preto ou em cinza. E tem tudo para se tornar a sua companheira no dia a dia, garantindo que nunca perde o momento.